Tô vendo os poucos no fim Já vi quem tá de sniper É sempre o mesmo cara né Olha Ah droga granada Fica em baixo alguém Ele deve Calma aí Ficou Tu viu o meio Tá dentro aqui já Tô louco Pode ser avisado é muito rápido Ah O meio, o meio, o meio, o meio Indo pra B Não, nosso respaldo Tô 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 Eu Tô Tô no meio, um por baixo, um por baixo, um por baixo, escada, 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 atrás, olha, escada, atrás, olha, atrás, olha, atrás, olha, atrás, olha também, morre logo, é rápido, rápido, a cara, lá fora, não adianta, aí, ali, tu tá lá fora, cara, mas são dois, tem dois implantes, tá louco, cara, pra falar a verdade, eu não vi mesmo não, prendeu tempo, então, nossa, quase, dois aqui na B, planta, planta, não mata, planta, 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 planta morri, planta rápido, planta lá, planta lá, planta lá, marca o importante por aí, quase morto, tá quase morto j meteiro, não morre, boa oua, É, é possível. Já pensei, né? Não, porque tá louco, olha. Eu, a hora que eu vi assim, o cachorro ali, daí eu só falei assim, ela tava entrando ali assim. Droga. Aí eu só falei, ah, deve ter sido a Samara então, acho né? Porque era só ela que veio meio difícil, né? Aí, olha aí Julião, olha aí. É, aproveite. Mata o Juliano. Ah, cara, tá na frente dele, Juliano. Pois é, eu vi, cara. O cara virou e deu headshot, mano. Ah, cara, olha o sniper, tá louco barra dois, cara, já era. Ele não erra aqui, que é o pessoal deles, cara. Tudo tiro, ele acerta. Não erra, não tiro. Não, e que pegasse? Mas por que que não quer achar esse negócio? Já vai ganhar nada pra tentar. Sabe que eu sou enjoado com esse negócio de cachorro. Cara, eu tô com um DHT, mano. Por que é que não? É bom? Foi? Vai, já vamos morrer mesmo, senão vai matar ninguém. Vamos pra outro? Já foi? Viu, caramba, vai. Ah, claro. Vai que eu vou tomar esse negócio aqui. Opa. É muito, mano. Opa. Opa. Claro que eu tô voltando a entrar. Muito noisendo que não é uma troca. Cara, muito de HP, cara. Não ganha, cara. Não ganha, cara. Pô, louco. Joguei todos ganhando errado. Ah, filha da mãe, velho. Quase morto aí, papo. Tem, tem, tem. Não deixe o Sniper vir. Não deixe o Sniper matar mais. Tudo ali? Tá tudo certo? Tá indo pra B o Sniper. Droga. Onde planta? Onde? Planta, planta. Plantando na B. Não mata, não mata. Descobrou, descobrou. 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 Aí. Será, será? Perder, valeu. Não sei. Tá louco, cara. 12 barra 3 não dá, cara. Ganhando.